Então é o seguinte, pessoal, vou falar da teoria do método, aplicando ele a um problema de condução de calor unidimensional transitório. Então, aqui vou ilustrar no que consiste o método dos umbis finitos e como que isso coloca a cara disso para esse tipo de equação. Então, lá da transferência de calor, vocês lembram aqui dessa equação governante, então ela tem um termo transitório aqui, tem um parcial parcial T aqui, tem a T maiúscula da temperatura, e tem esse termo aqui que é conhecido como termo difusivo. Então, você tem a derivada segunda aqui da temperatura em função da coordenada espacial. E esse termo aqui é o termo fonte, então aqui está explicado o que é cada termo. Então, essa é a equação diferencial parcial, do jeito que ela está escrita aqui na linguagem matemática, a gente vê derivada parcial, então supõe que o que está sendo derivado é uma função contínua, aqui é por ser unidimensional, então é o campo unidimensional dessa variável T, temperatura, então você tem T, que é uma função tanto de X quanto de tempo, que é minúsculo. E tudo isso aí existe no espaço que ele é real, ou seja, ele é contínuo e ele é diferenciado. Então, a dedução, através de leis físicas, você coloca a primeira lei da terapodinâmica, faz o balanço de energia, no volume de controle infinitesimal, e depois coloca a lei de Fick, que ela tem, na verdade, o fundamento da segunda lei, e equaciona tudo e sai essa descrição macroscópica, essa descrição física macroscópica desse fenômeno. Que são, como a maioria das coisas no contínuo da engenharia, equações diferenciais parciais. Então, o método dos volumes finitos, ele vai, primeiramente, subdividir um volume, então veja bem, esse é um número unidimensional. Então, você tem, você pode imaginar o domínio, né? Obviamente, isso aí vai estar sujeito a duas fronteiras, né? Uma que eu estou chamando de W, que é West, não, né? A Oeste. E o East, que é Leste, lá de cá. E por ser unidimensional, a gente pode imaginar o seguinte, né? Que você tem a espessura, né? De uma parede aqui. E como o método, ele é de volumes finitos, o que eu faço? A primeira coisa é discretizo esse domínio, que ele era contínuo, né? Ele seria, né? Poderia desenhar uma linha reta aqui, e você teria a temperatura, você teria histórico de temperatura em cada ponto, infinitos pontos ali, né? Desse segmento de reta contínuo. Do método numérico, a gente busca a solução aproximada, né? E nós utilizamos discretização. Ou seja, é como se a gente fosse fatiar ou subdividir esse domínio unidimensional, né? Essa parede aí, por exemplo. E um número finito, né? De volumes. Então, veja como sai o nome do método aqui, né? Nós estamos dividindo em um número finito de volumes. Mesmo que seja multidimensional, a gente pode imaginar o volume, se nós escolhemos as dimensões, as outras duas que faltam, né? Como sendo um e um. Então, dimensões unitárias aqui das outras duas dimensões que não estão interessando para o fenômeno. Nós conseguimos imaginar que nós criamos vários volumes. Cujo volume, né? A gente colocou, a gente está chamando de x, essa coordenada, né? Então, fizemos as outras duas dimensões unitárias, né? Então, delta y e delta z é um metro. Então, o volume de cada elemento vai ser o valor de delta x, né? Vezes metro quadrado, que é a área dessa seção. Só para deixar a unidade de volume dos dois lados. Tá? Então, no caso de problema unidimensional, você vai ter que o volume, entre aspas, vai ser igual ao delta x. Mas, tenha em mente, né? Essa parte aqui embaixo, né? Você tem realmente o volume de metro cubo. A delta x vezes o metro quadrado. Então, a primeira coisa que se faz, é sair do domínio do problema, né? E chegar no domínio computacional. Através dessa divisão, né? Em várias partes. Aqui eu chamei de m a quantidade de volumes finitos, né? Que vai existir. A próxima coisa que o método faz, é a integração da equação governante, ou seja, cada fenômeno vai ter uma equação governante diferente. Então, aqui eu escolhi o fenômeno da difusão de calor unidimensional transitória. Então, a gente pega essa equação governante e vai aplicar o método em cima. O que significa fazer a integração ao longo de cada um desses volumes finitos, né? Que foram estipulados aqui. Só que essa integração aí, né? Você deve estar pensando assim. Tá, se eu vou integrar a equação diferencial parcial, eu estou resolvendo a equação de forma analítica, né? Sim, isso é verdade. Só que o que é feito no método dos volumes finitos, né? Em método do Médico em geral, é que algumas aproximações são utilizadas para permitir que essa integração seja feita. Ou seja, a gente não vai fazer a solução exata a menos que nós escolhamos aqui o número M tendo infinito. Mas o que a gente faz? A gente faz um número finito, né? Razoável, né? Para M, né? Dividir a parede em, sei lá, em... Para esse fenômeno aqui, né? Ele é um fenômeno linear, né? Dependendo de... A tua escolha aqui tem que se basear mais olhando para as condições de contorno, né? Por exemplo, qual que é a diferença de temperatura entre os dois lados aqui? Ou melhor, qual é o máximo gradiente de temperatura que se espera para um problema desse? Então, por exemplo, se for um problema em que você vai colocar condições de contorno fixas aqui, né? Ou seja, você vai partir de uma condição inicial e vai impor condições permanentes e que a diferença de temperatura não seja muito grande, né? Então, nesse caso, a gente pode escolher um número pequeno para M, né? E, especialmente, se o que te interessar for a solução a regime permanente, tá? Então, porque é um caso mais simples aí, né? Que eu pude pensar e exemplificar agora. Agora, se você vai fazer, por exemplo, uma análise de... Essa condição aqui, por exemplo, desse lado, vai variar de forma muito rápida, né? Por exemplo, você vai estar simulando uma... Uma quase ablação a laser para cá, né? Ou seja, você vai ter um pulso de calor muito intenso para uma duração muito pequena. Aí eu digo para você que você vai ter que refinar muito a sua malha, especialmente nessa vizinhança W aqui. Ou seja, aí já fica a dica para vocês que a malha, ela não precisa ser uniforme. Ela pode se adaptar a condições que são previstas. Por exemplo, se essa face aqui for uma face isolada, né? A diabática, e tudo estiver acontecendo rápido, for do outro lado, né? A malha pode ser um pouco mais grossa aqui, do lado de cá, do que do lado de cá. Então, coisas assim, são recursos, né? Que dá técnica para poder acomodar as diferentes situações que se queira simular. Nesse exemplo aqui, né? Eu estou fazendo da forma mais simples possível, que é a divisão em M partes iguais, em M volumes iguais. Ou seja, se o comprimento do domínio, né? For um L aí, né? Estou procurando ver se isso está em algum lugar escrito. Não estou achando, mas digamos que seja um L, né? É o comprimento total. Se eu vou dividir em M partes iguais, né? O delta X fica L sobre M. Então, ficam todos os números iguais aí. Se você espera que vai... Ou se você quer uma resolução maior, né? Na sua solução, você aumenta o valor do M. Se você quer uma solução mais rápida, né? Eu acho que está implícito, né? Se você tem um M maior, quanto maior o valor do M, mais dados você vai ter para mexer no teu problema. Então, em termos de implementação computacional, o tamanho da malha, né? E é isso que se chama, né? Essa subdivisão, essa discretização, né? Ou melhor, esse conjunto de pontos de quadratura, né? Por que quadratura? Porque eu vou fazer uma integração em cima, né? Então, o conjunto desses pontos aqui chama-se malha. Então, se a tua malha for muito grande, e o que é uma malha grande? Uma malha com muitos volumes. Nem que eles sejam fisicamente pequenos, né? Isso aqui eu posso estar simulando uma chapa de 1mm de espessura. Então, se eu acho que malha grande não quer dizer tamanho físico grande, quer dizer que ela foi subdividida em muitas partes, né? O domínio computacional foi subdividido em muitas partes. Tá, qual que é o próximo passo, então, do método? Esse primeiro que a gente falou aqui chama-se discretização. Então, foi feita a discretização, e eu já falei de algumas considerações. A segunda parte é integrar essa equação aqui ao longo de cada volume infinito. Então, vai ser feita uma integração dessa equação aqui sob hipóteses simplificadoras. A mais importante é a seguinte, nós não conhecemos o perfil de temperatura, nessa função T nós não conhecemos. Nós estamos justamente propondo o método Merck para conhecê-la. Então, quando eu vou fazer a integração, né, desde uma extremidade à outra, né, em X, para que eu possa fazer essa integral, eu tenho que supor alguma coisa, algum comportamento dessa função dentro desse volume. Então, como a nossa técnica de discretização, ela vai levar em conta o tipo de fenômeno que a gente está simulando, né, e a gente realmente deve fazer isso, né, então, por exemplo, se tiver um fenômeno muito rápido aqui do lado de cá, é um aquecimento por pulso de laser, né, a nossa malha, tanto espacial aqui quanto temporal, ela vai ter que ser bem pequena, ela tem que ser bem fina, né. Malha grande, muitas vezes, é sendo o ânimo de malha fina. Fina significa muitos volumes, né, numa dada região, em relação a outra região, né, ou em relação a um outro caso, melhor dizer, em relação a um outro caso. Então, a gente procura fazer a discretização de forma que as hipóteses que a gente vai fazer na hora de integrar essa equação sejam o mais verdadeiras possíveis. Tá, e aí que está o grande ponto do gato. Então, quando você for usar um software de resolução computacional, né, que é Dinâmica dos Fluidos Computacional, DFC, ou em inglês, Computational Fluid Dynamics. Aí, quando você estiver fazendo malha, você tem que ter essa teoria em mente para saber, olha, o software, né, ele vai fazer tal e tais e tais hipóteses na hora de integrar as equações. Então, a minha malha, ela deve ser tal que essas hipóteses sejam as mais verdadeiras possíveis. Então, por exemplo, uma hipótese que pode ser feita é que o valor daquilo que está sendo integrado em cada termo, a gente vai ver isso depois, seja, por exemplo, constante, tanto espacialmente... Bom, se algo não varia no espaço, a gente não chama de constante, a gente chama de uniforme. Então, se a integração é espacial, a gente pode... E a hipótese, normalmente, é que aquilo que está sendo integrado é uniforme. É uma das hipóteses possíveis. A outra, se você integra alguma coisa no tempo e você espera que aquilo seja não variável naquele intervalo de tempo, da malha temporal, aí aquilo que não varia no tempo nós chamamos de permanente. E constante é aquilo que não varia nem no tempo, nem no espaço. Aí ele é ao mesmo tempo permanente e uniforme. Então, só falando aí os termos corretos aí para a gente falar de forma correta aí e comunicar a ideia certa, né? Quando falar. Então, a essência do método é fazer essa integração. Note, porém, que aqui, espacialmente, eu tenho uma única integral que eu posso fazer. Eu posso integrar em x e eu posso integrar no tempo. A equação, por outro lado, ela tem uma derivada de primeira ordem no tempo, ou seja, quando eu fizer essa integração eu vou ter algo algébrico saindo daqui. Porém, em x, veja que nós temos aqui uma derivada segunda, né? Parcial, parcial, x, de k sobre c, parcial, t, parcial, x. Então, vai ter uma derivada segunda aqui. Como eu tenho uma dimensão x só para integrar, e a gente vai integrar, a integração é feita no volume e no tempo, o processo de integração ele não vai transformar esse termo aqui inteiramente em um termo algébrico. Ainda vai sobrar uma derivada. Porque, se veja, se tem uma derivada segunda ordem eu vou integrar uma vez só, em x. Então, ali vai sobrar uma derivada. O que o método do volume finito faz? As derivadas que sobrarem após o processo de integração elas vão ser aproximadas por diferenças finitas. Ou seja, aquela coisa de aproximar, por exemplo, a derivada parcial, parcial, x por delta, não sei o que, delta, x, por exemplo. Aí, sim, após a integração e a aproximação de derivadas por diferenças finitas, e diferenças finitas tem toda uma teoria, tem referências, vocês acham, na emenda da disciplina, por exemplo, o livro do... Ele tem na biblioteca, se não me engano, o autor é mala, lá se a que era. Ele tem um capítulo lá que tem uma tabela para opções de diferenças finitas em função da ordem de convergência desejada. Ou seja, tem alguns esquemas de estimar as derivadas, que tem erro residual de primeira ordem, significa que se você usar uma malha metade, metade do tamanho dos volumes, ou seja, dobrar a malha, usar o dobro de elementos, você consegue reduzir o erro pela metade. Já o esquema quadrático, que seria, por exemplo, uma diferença central, ela tem um resíduo ao quadrático. E se você dividir a malha, se você subdividir e fizer a malha com metade dos delta x, de uma malha de referência, os erros aí, eles ficam em um quarto do que eram antes, ou seja, metade ao quadrado. Então, existe isso para várias derivadas, tem derivadas primeiras, tem derivadas segundas, tem todo tipo de derivada que se pode querer aproximar via diferenças finitas. Então, existem livros que têm tabelas e quadros dos esquemas, ou dos estêncios que podem ser utilizados. Então, vamos lá. Sobre a equação governante, eu vou lançar algumas hipóteses. T de x e t já foi falado aqui, temperatura de função espacial e tempo. Rodecidade de massa, pode considerar que é constante, se for uma parede sólida, por exemplo. K seria a condutividade térmica, nós podemos também considerar uma constante. C, calor específico de substância incompressível, acho que não foi falado se é CP ou CV, então só C é uma substância incompressível. Então, se nós considerarmos essas propriedades constantes, as duas propriedades Rho e C são intensivas e K é uma propriedade de transporte. Nós podemos agrupar K sobre Rho e C, que é o K sobre, o Rho pode passar dividido, e C aqui, que está em comum dos dois lados. então K sobre Rho e C fica o Alfa, que é a difusividade térmica do meio, que é o Km² por segundo. O que mais? Esse termo fonte aqui, essa taxa volumétrica, que na verdade é uma taxa volumétrica de conversão de trabalho em calor, Km³, ela pode ser modelada, então esse termo aqui, K, é Q, perdão, sobre Rho e C, K.3', ela pode ser modelada como sendo algo, uma constante, um valor constante, mas algo proporcional à temperatura. Esse tipo de modelagem se faz quando você quer dar uma certa forma para essa função aí. Então aí eu só estou dando um exemplo, eu vou escrevê-la como SP, um termo, S é de source, porque é um termo fonte, em inglês é source, então um termo source proporcional à temperatura, vezes a temperatura, mais um termo constante, source constant, o SC. Então, está aí as unidades aí. Então, a ETP governante, ela fica reescrita dessa forma aqui. Então, veja, já aquele termo já foi modelado para ser algo proporcional à temperatura, mas uma constante. Então, esse tipo de coisa é típico, né, em abordagem. Com relação aos nobes, dos volumes, ao referencial que nós utilizamos, aqui eu digo que é uma linguagem, uma dotação, uma dotação de vizinhos. Então, cada ponto sobre consideração, na verdade, cada volume infinito sobre consideração, dá-se o nome de P. Então, P é o ponto sobre consideração. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, eu estou considerando o terceiro volume a partir da face do lado west. as faces dá-se nomes minúsculos, letras minúsculas. Então, W minúsculo e essa aqui, Ezinho, do nome inteiro. Agora, cada volume também vai ter uma face Wzinho e uma face E minúsculo. E aos vizinhos, aos outros volumes, dá-se nomes também com uma letra, conforme aí os pontos cardeais. Então, west, é o W, east, leste, e norte-sul, ns. Então, se o caso for bidimensional, cada ponto vai ter seus vizinhos também, potencialmente, norte-sul, leste-oeste. Na unidimensional, a gente só vai ter leste-oeste. E numa tridimensional, vai ter norte-sul, leste-oeste, e ainda front e back. Front, aquilo que está mais perto de nós, observadores, e back, o que estaria por trás daquele plano do quadro. Então, é uma notação relativa. Mais para frente, eu vou mostrar como isso é convertido em uma notação absoluta. e aí que se recupera, efetivamente, um sistema de equações algébricas para esse problema, para o problema discreto. Então, aqui está armado para a gente aplicar o método. Lembrando que o próximo passo agora que nós vamos fazer é pegar essa equação diferencial parcial governante e fazer as integrações. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer na sequência. Então, aquela que eu disse anteriormente. aqui é feita uma integral do volume e uma integral do tempo. Desde um tempo t minúsculo zero até um tempo t. Essa integração é de toda a equação governante aí dt e dv, as diferenciais. Então, o tempo t final de integração temporal, L é t zero mais o delta t. E esse delta t ele está especificando a malha temporal. Então, vejam bem que o próprio tempo está sendo discretizado aqui. Nós só vamos conhecer a solução de tempos em tempos a cada delta t. Isso pode ser indexado em um índice i vezes delta t com i maior que zero. Então, t zero nós vamos chamar de tempo de solução conhecida. No início da simulação, a condição inicial ela vai prover a primeira solução conhecida. Conforme essa observação aqui. Ele é dado em segundos e o tempo t ele é o tempo de solução a determinar. Também em segundos. e esse i é o número de interações. Então, a outra transformação que eu fiz em relação a essa integral aqui é que essa integral de volume no caso unidimensional ela vai ser uma integral desde a fronteira west até a fronteira east. E aí a diferencial troca a senhora de dv para dx. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, aquela equação diferencial parcial do lado anterior nós tínhamos parcial tempo parcial temperatura parcial tempo igual a alfa o derivado de segunda da temperatura em função posição mais os termos constantes. Então, vai ser feita a integração em toda essa equação aqui. Então, isso resulta em a integral desse do lado esquerdo e aqui o alfa é a constante já um pouquinho em evidência da nossa integral e aqui eu também mudei a ordem de integração. aqui eu deixei a integral primeiro temporal interna porque você tem uma derivada parcial parcial tem aqui vai ser facilmente integrável e aqui eu inverti a ordem porque aqui a derivada é em relação a x e ali a integral do termo do termo proporcional temperatura e do termo constante. Então, como hipóteses a gente vai chegar lá quando chegar aqui eu comendo toda a hipótese. seja uma temperatura T0 idêntica ou definida como sendo a temperatura de x do tempo T0 ou seja uma solução conhecida e a temperatura sem nenhum superscrito aqui vai ser a temperatura do tempo a determinar. Então, essa primeira integral aqui desse termo parcial T parcial T minúsculo de T acaba sendo integral de parcial T então integra-se a temperatura desde esse tempo até aquele tempo então fica T do local P veja que essa integral está sendo feita nesse domínio ali naquele ponto P ponto não naquele volume infinito e aí só sobrou aqui a integral de west até east dessa diferença de temperatura temperatura do instante a determinar menos a temperatura conhecida de x veja aqui eu preciso colocar uma hipótese para fazer essa integral que a função temperatura a temperatura a gente não conhece então nós consideramos que o volume infinito seja suficientemente pequeno tal que eu possa considerar essa diferença aqui uniforme em relação a x então esse tipo de hipótese que entra em vigor aqui também para fazer a integração do termo constante a hipótese de uniformidade e aqui que houve necessidade de inverter a ordem de integração o que sobrou aqui nós tínhamos parcial parcial x parcial parcial x em português vezes dx então na verdade era só a diferencial desse fluxo aqui parcial t parcial x então essa integral que resultou em parcial t parcial x na face e ou seja esse fluxo aqui na face east que é a face leste menos esse fluxo aqui na face oeste dt então aqui de novo não sabendo a função temperatura portanto não sabendo os fluxos que são as suas derivadas nós precisamos de uma hipótese para fazer essa segunda integração então a hipótese que é feita aqui é que esse fluxo permanece permanente no intervalo de integração ou seja se ele não for permanente as condições e contornos são variáveis no tempo então não vai ter um regime permanente por exemplo ou as condições e contornos são permanentes porém a condição inicial é diferente da solução em regime permanente você vai passar para um transitório então ao fazer a malha do tempo eu tenho que ter essa hipótese em mente eu não posso estudar passos de tempo muito grandes senão essa hipótese aqui ela fura e também se eu tiver a expectativa de variações importantes espaciais e aqui eu estou considerando isso aqui uniforme isso aqui permanente mas uniforme também então eu não posso fazer uma malha muito grossa e esperar que os erros sejam pequenos é um contrasenso porque para chegar às equações algébricas eu estou fazendo essa hipótese ainda ok então de novo não adianta usar um software de volumes finitos colocar uma malha totalmente inadequada e depois confiar cegamente nos resultados então é nesse sentido que eu estou insistindo aqui com essas observações que eu estou fazendo ainda aqui introduzindo uma modelagem em função do valor da temperatura do ponto então considera-se que Tp temperatura no ponto no volume em consideração ela é permanente no intervalo de integração do tempo desde a solução conhecida até o tempo a determinar e ela vai ser igual a um certo valor aqui eu estou fazendo uma média ponderada entre os valores conhecidos e o valor a ser determinado então aqui eu tenho Tp teta então teta acaba sendo os pesos acabam sendo em função do teta então o peso teta ele refere-se ao momento futuro a solução a determinar e aí o menos teta que seria o peso que falta para essa soma da 1 a soma dos coeficientes da 1 seria o peso do do tempo perdão da temperatura do tempo conhecido a temperatura de solução conhecida tá então quando eu vou fazer essas integrações com hipótese de permanência no intervalo nós vamos utilizar isso aqui ou seja colocado um parâmetro teta permite permite-nos prosseguir com a integração com uma hipótese embutida no valor de uma variável ou seja eu tenho um parâmetro agora parâmetro teta que vai indicar o tipo de formulação do método então isso aqui foi considerado uniforme portanto essa integral vai dar o próprio delta x que é a distância de west até east vezes esse delta t e aqui ficou alfa vezes delta t que é o resultado dessa integração aqui no intervalo de tempo e veja nós fizemos todas as integrais aqui e ainda sobraram derivadas ainda tem esse fluxo parcial t parcial x na face e na formulação teta e parcial t parcial x na face w na formulação teta e aqui a integração do termo de fonte dos termos fonte então eu consigo isolar o tp futuro a temperatura a determinar dessa forma aqui em amarelo como está em destaque aqui então veja aqui acabou o primeiro passo da aplicação do primeiro não o segundo o primeiro foi a discretização e o segundo passo agora a integração então terminamos a integração porém ainda temos diferenciais parciais aqui essa equação não é algébrica do ponto de vista matemático tem derivadas então é uma equação diferencial parcial ainda lembrando que o tf funciona na temperatura também então essa equação aqui ela está dando evolução para a temperatura desde a temperatura conhecida o instante conhecida até a temperatura a determinar então aqui já vem um esboço a temperatura no instante futuro a determinar é a temperatura atual mais o resultado disso aqui então vamos ter fluxos que vão estar contribuindo para que a temperatura aumente e fluxos que estão contribuindo para a redução da temperatura mais temos fontes mas ainda não está algébrico então o que é feito agora o próximo passo é justamente transformar essas aproximar essas derivadas aqui por diferenças finitas como nesse terceiro quadro aqui infelizmente isso é um pouquinho de foco mas ainda dá para ler então como aqui a gente vai ter que embutir já a expansão em diferenças finitas surge dois casos para essas derivadas aqui o primeiro caso seria para o volume interno e aqui é feito uma diferença de segunda ordem uma diferença central que tem segunda ordem de resíduo então essa derivada aqui essa derivada aqui na face e eu estou dizendo que ele é te menos tp ambos no instante teta dividido por delta x rapidamente vamos voltar para a malha para ter isso visualizado de forma gráfica então aqui então aqui seria o fluxo avaliado nessa face aqui então veja bem numa formulação central você estima a derivada primeira por pontos que estão igualmente espaçados dos dois lados dessa face aqui então aí tem uma grande vantagem de nós termos aqui o delta x uniforme simplifica a avaliação desse fluxo então a derivada da temperatura pela posição é estimada pelos valores das temperaturas em e e p então aqui começa a entrar a informação dos vizinhos isso para o volume interno agora se o volume estiver na face eu não tenho na fronteira e eu não vou ter um outro vizinho tem e maiúsculo eu não vou ter a temperatura na face e aqui é feita essa formulação aqui é de diferenças progressivas e regressivas então no caso essa aqui é regressiva que pega o ponto o local onde está sendo avaliada a derivada e o local anterior e no caso da outra face west está sendo uma diferença progressiva então nas fronteiras a única opção que nós temos aqui pelas informações disponíveis são a progressiva e regressiva e todo o volume interno diferenças centrais tanto na face leste quanto na face oeste então para generalizar para não ficar abrindo casos aqui e ficar rescrando várias equações diferentes nós criamos aqui alguns coeficientes e algumas temperaturas conforme essa definição então em geral eu vou generalizar esses dois casos aqui por meio dessa expressão ou seja eu vou ter um coeficiente a epsilon vezes uma temperatura generalizada t epsilon então vai ter hora que o t epsilon vai ser o te e vai ter hora que o t epsilon vai ser o te e minúsculo todos eles na formulação teta então a epsilon t epsilon menos a p t p sobre delta x e essa outra derivada dos dois casos generaliza-se com a p t p menos a ômega t ômega sobre delta x isso aqui é só uma acho que alguém tinha perguntado quando eu estava nessa aula que letra que é essa teta ele tem seu teta minúsculo para diferenciar seu teta minúsculo então são todas essas tetas aqui são minúsculos ou seja essa tabela vai fornecer os valores dessas constantes e dessas perdão desses coeficientes dos as o a epsilon o a ômega e o a p e os valores de t epsilon e t ômega conforme essa tabela tá então basicamente é trabalhar caso a caso conforme essas equações aqui em cima e por exemplo no volume infinito interno todos os coeficientes são 1 porque eu tenho que recuperar essa fórmula e essa fórmula aqui e as temperaturas do t epsilon é o t e maiúsculo e o t ômega é o t w maiúsculo agora na face w na face west que é essa fronteira aqui e a a outra fronteira e né então estamos nos dois casos extremos aqui aí pra que essa diferença central aqui torne-se uma diferença regressiva ou progressiva tem cada caso aqui então o coeficiente do alfa epsilon em dois casos ele vale 1 no terceiro caso ele vale 2 o alfa ômega vale 2 primeiro e depois 1 esse importante então aqui tem todo o cenário aqui tá então fazendo isso eu consigo reescrever essa derivada parcial em termos de algo que é algébrico e posso simplesmente colocar na equação o efeito aqui então aqui você vê já a introdução desses termos aqui onde estavam as derivadas parciais e aí os coeficientes eles acabam ser os coeficientes físicos como alfa delta t e delta x eles se agrupam aqui formando um grupo dimensional então esse coeficiente comum aqui alfa delta t sobre delta x ao quadrado ele é conhecido como número de Fourier e aqui eu escrevo também esses outros termos aqui em função de Fourier ou seja a equação algébrica final desse sistema de referencial de vizinhos no referencial relativo ficou essa aqui então eu tenho uma equação puramente algébrica com temperatura no instante a determinar igual a temperatura conhecida mais esse termo aqui multiplicado por Fourier e aqui entram todos os ingredientes que nós vimos ali para cima tanto de termos fontes temperaturas fontes não está determinada definida ali e também o a ômega o a épsilon enfim chega nessa equação então a discretização da equação diferencial terminou aqui eu preciso agora mudar essa equação aqui de referencial relativo para o absoluto então esse é uma é um exercício bom que eu até recomendo vocês fazerem tá então aqui você tem então para cada ponto então você expandindo essa equação aqui rearranjando os termos tem-se aí essa expressão então o que eu fiz aqui desse lado da igualdade ah não eu fiz mais uma coisa aqui a gente viu sempre que eu troco imagem ele volta o zoom aqui nós temos essas temperaturas em teta ainda então perdão aquela não era última não eu estou simplesmente fazendo essa substituição aqui exatamente essa substituição aqui que temperaturas do ponto de formulação teta são teta vezes temperatura futura mais o menos teta temperatura atual ou conhecida então fazendo exatamente essa substituição nessa equação aqui e agrupando os termos dessa forma termos do instante futuro ou a determinar desse lado da igualdade então esse lado de cá seria aquilo que a gente não conhece não conhece ainda e do outro lado da igualdade são os termos conhecidos então tω h0 tudo que está no instante 0 é o instante conhecido então essa temperatura já é conhecida essa aqui também e essa aqui também tp0 e aí que vem as diferentes formulações do método então se a minha aproximação é aquela hipótese de temperatura permanente na hora que vai integrar no tempo se a temperatura permanente ela for a temperatura atual ou seja teta igual a 0 nós temos o que é chamado de formulação explícita por quê? se eu colocar teta igual a 0 eu tenho esse coeficiente aqui é teta ele vai zerar todo esse termo esse teta vai zerar todo esse planeta vai sobrar só o 1 ou seja vai sobrar só tp aqui tp vezes 1 e vai zerar esse outro termo também ou seja eu vou ter uma receita explícita para a temperatura tp então a temperatura tp vai ser igual um monte de coisas que a gente já conhece e aqui os coeficientes dão 0 o menos teta vai dar 1 e aqui também então esse dado é a formulação explícita para o teta maior que 0 a gente chama a formulação de implícita ou de Craig Nicholson e se teta for igual a 1 a formulação vai ser totalmente implícita então esses são os nomes que se dão a essas formulações então por que que veio o nome implícito aqui se o teta for igual a 0 se o teta for igual a 0 eu tenho para cada equação de cada volume nesse caso unidimensional eu vou ter 3 incógnitas a temperatura futura a temperatura a determinar ômega, ou seja para o oeste e o tey que são temperaturas para o leste seja da fronteira seja do volume vizinho e todas estão a determinar ou seja se eu olhar a equação de um único volume eu tenho uma equação e tenho 3 incógnitas isso vai me forçar a incluir as equações dos volumes vizinhos para que eu tenha mais equações para que eu não tenha mais incógnitas do que equações então a gente vai chegar em uma igualdade então quando é que você chega em uma igualdade quando você considera o domínio inteiro seja todo o domínio com condições de controle conhecidas então quando você chega no volume extremo lá no primeiro no último é que daí se você chega no primeiro volume no sentido west-east no sentido west-east esse TW aqui ele vai ser conhecido por se fazer parte da fronteira e esse problema essa equação diferencial só terá solução se a informação das fronteiras leste-east forem prescritas ou seja a gente vai ter que conhecer esse valor da fronteira ou então o problema não está bem posto e a mesma coisa vai acontecer lá no último elemento lá no leste na ponta leste quando esse TY invocar o valor da fronteira que vai ser de alguma forma conhecido então em qualquer formulação implícita o teta pode ser 0,001 já é implícito se é maior que 0 já é implícito quando ele chega a 1 ele é totalmente implícito então qualquer teta maior que 0 eu já vou ter que ter um sistema resolver um sistema de equações lineares essas equações aqui são perdão sistema de equações algébricas nesse caso de transferência de calor que a equação a EDP é linear aí o sistema também é linear agora se começar a colocar por exemplo convecção já vai indo lá para a Vierstokes aí a equação a EDP é não linear portanto vai dar um sistema de equações algébrico ou seja não diferencial parcial mas algébrico não linear também porque a discretização não vai tirar coeficientes variáveis do sistema tá ok? então aí é necessário a resolução de um sistema de equações então agora a gente coloca isso na forma de um sistema de equações ou seja que é uma forma absoluta não é essa forma relativa que a gente vem lidando até agora a relativa ela é boa para a dedução mas a absoluta ela é boa para a resolução então vou ter veja essa esse sublinhado aqui esse traço embaixo do T indicam então o vetor T o vetor T0 o vetor C constante então essas são vetores coluna N por 1 então M linhas por uma coluna então a gente vai ter aqui uma matriz de coeficientes matriz de coeficientes de segunda ordem dois traços aqui então uma matriz de coeficientes A T igual a uma matriz de coeficientes B vezes T conhecida o vetor de temperatura conhecida mais um termo constante então basicamente você vai variando o ponto aqui o Tp e os vizinhos correspondentes desde uma extremidade do domínio até a outra extremidade do domínio e você vai preenchendo os coeficientes dessas matrizes aqui então o que acontece para uma malha regular com M vamos infinitos aquela quantidade M a matriz A ela vai ser quadrada M por M e a B também quadrada M por M a matriz A ela vai ser tridiagonal simétrica então a diagonal principal dos elementos vão ser o elemento A 1 é o primeiro elemento da matriz vai ser 1 mais 3 mais teta Cp teta Fungir aí para você chegar nesse valor você tem que dizer assim o AU é o coeficiente da primeira temperatura vou voltar aqui desse primeiro elemento aqui onde está o mouse adjacente à fronteira então o P vai ser esse volume aqui o W não existe só vai ter o W minúsculo para cá e o E vai ser esse aqui então fazendo esse tipo de análise que sai da notação relativa para a notação absoluta então nesse caso ali você vai coletando os coeficientes então o A1 ele é o coeficiente da temperatura do instante não conhecido ou seja ele vai ser ele vai vir desse termo aqui então esse 1 que está aqui é esse 1 aqui de cima teta Fungir está aqui para cá e aí somando-se o APE e o APW os APs tanto da face E quanto da face W você volta na tabela o W vai ser 2 e o E vai ser 1 por isso que aparece esse 3 aqui mais teta SP que foi transportado para lá então veja que os termos de A dessa matriz de coeficientes A eles vão vir todos daqui dependendo do local onde o ponto está então o A1 ele vai ser da fronteira west que é o oeste e o AMM o último ele vai ser da fronteira leste é uma fronteira east aqui então por simetria ele vai ser também da mesma forma mais 3 teta SP mais 3 teta Fungir e esses e os demais então o A2 2 3 3 4 4 etc internos eles vão ser 1 mais 2 mais teta SP e teta Fungir por que 2? porque antes que eu senti o AP do lado east e west 1 é tudo interno ele vai ser 1 cada 1 então vai somar 2 então daqui vem essa essa distinção aqui 3 na fronteira 2 no meio 3 na fronteira e as semi-diagonais que são os coeficientes dos vizinhos então eles vão ser todos menos teta Fungir por que são os coeficientes aqui então menos teta Fungir esse A1 aqui sempre que o T1 for TW ele vai entrar nessa matriz aqui por isso que é um gênio só tem valores menos 1 vezes teta Fungir que corresponde dessa tabela aqui o A1 A1 apenas para volume inferno interno e na face E então é esse A1 aqui que está indo para lá o mesmo acontecer do outro lado por que não aparece esse coeficiente 2 lá porque o 2 ele não é o coeficiente do TW é o coeficiente do TW que é conhecido na fronteira então esse termo 2 aqui ele vai aparecer aqui nesse vetor C que está no próximo slide por isso que a semi-diagonal tanto a inferior quanto a superior são coeficientes daqui e daqui e todos eles são menos teta Fungir uniformemente então uma análise semelhante pode ser feita com esse outro lado da equação aqui dos termos de temperatura conhecida esses vão estar dentro do B então o B é idem é uma trice m por m também semidiagonal perdão tridiagonal simétrica esse idem é para tridiagonal simétrica então a diagonal principal você tem o B o primeiro elemento dado para essa fórmula aqui o B M também vai ser 1 mais teta sp menos 3 menos teto foi e é igual a B1 e os valores da diagonal principal internos vão estar teta sp menos 2 ao invés de menos 3 por razões análogas aqui porque aparecem 3 aqui e 2 aqui para as mesmas razões aplicadas ali então daqui no caso de onde estão vindo esses coeficientes eles estão vindo desse termo aqui em coxetes são os coeficientes do ponto essa informação aqui de vizinhos ela vai vir como ela é coeficiente tanto do que está a oeste e a leste eles vão aparecer na semidiagonal e todos eles vão ser 1 menos teta fórmula então o que sobrou daí de coeficientes tudo aquilo que é constante aquilo que não varia não é função da temperatura então nós temos aqui esse termo TSC fórmula vezes TSC que é aquele termo fonte o termo fonte constante que não depende da temperatura ele vai estar aqui dentro do C e todas as informações de fronteira que vieram ou desse lado aqui do termo Tômega ou desse outro lado aqui vão estar ali em C portanto o vetor C ele vai ser vai ter fórmula TSC em todas as posições desde a primeira aqui todas as do meio até a última e aqui vai entrar a informação da fronteira por isso que aqui a gente enxerga agora aquele Tômega que é a temperatura da fronteira a West e aqui a temperatura da fronteira o T-Epsilon a East em termos de regime permanente dá para fazer uma pequena simplificação aqui porque em regime permanente você vai ter Tômega no instante futuro vai ser igual a Tômega no instante conhecido em regime permanente então a gente pode somar essas coeficientes aqui então vai dar 1 1 menos θ mais θ vai dar 1 por isso que dá 2 F vezes a temperatura e aqui análogo embaixo então essa que é a formulação do problema basicamente a gente chega numa equação um sistema de equações algébrico expresso dessa forma matriz coincidente A vezes T igual matriz coincidente vezes T conhecido mais um vetor constante então isso aqui dá um sistema de equações algébrico ele pode ou não ser linear então ele pode ele pode ser resolvido aí por vários métodos aí vem aquela parte diálgica linear aqueles métodos que vocês estudam em cálculo numérico para resolver esse tipo de interação de forma interativa agora uma coisa que eu vou falar para vocês ninguém vai estar invertendo matriz A esqueça isso aí ninguém vai estar invertendo matriz A porque computacionalmente é até desvantajoso bastante desvantajoso inverter a matriz então é um esforço muito grande para resolver algo que possa ser feito de forma numérica em algumas interações então lições para guardar que a matriz A ela é M por M ou seja está aqui direto o tamanho a quantidade de volumes da malha regular determina então o tamanho das duas matrizes A e B então se você está resolvendo um caso unidimensional e você fala assim ah eu quero colocar um milhão eu quero subdividir o domínio em um milhão de volumes finitos ok a sua matriz ela vai ser de um milhão por um milhão então isso pede com que essa matriz A ela seja ela não seja guardada na memória inteira porque ela vai ter muito zero tudo que não for diagonal principal e as semidiagonais uma para cima e uma para baixo da principal vai ser tudo zero nessa matriz ela é populada ali nas três diagonais então isso tem considerações de como você vai armazenar essas matrizes na memória do computador tem muita biblioteca que armazena apenas os coeficientes que não são zero então existem várias técnicas aí de você gravar matrizes esparsas essa matriz A tem muito mais elemento nulo do que não nulo então ela é esparsa e o mesmo acontece para B mas assim em tese a gente está lidando com a matriz de um milhão por um milhão se você escolher um milhão de volumes então essas são coisas a ter em mente vai dar um sistema de equações também de um milhão de equações por um milhão de incógnitas porque você colocou um milhão de incógnitas dividido o domínio em um milhão de temperaturas desconhecidas você tem um milhão de incógnitas estou usando o número milhão e repetido porque é uma ilustração é certo que a capacidade computacional está aumentando cada dia mas ainda assim a gente chega em se você for muito desnecessariamente preciosista na hora de fazer a malha você incorre nesse outro problema você vai precisar de muita memória para armazenar os coeficientes a grosso modo 6 milhões 3 milhões para essa aqui mais 3 milhões para essa aqui mais um milhão para ser só em termos de consumo de memória você tem 3, 6 7 milhões de coeficientes para você guardar a grosso modo e depois você vai resolvendo esse sistema de equações de forma interativa porque tem essa matriz aqui perdão o vetor também então não ser desnecessariamente exagerado na escolha então em vez de regra é isso você vai ter esses termos de equações para cada variável que você desconhece vezes o número de volumes que você subdividiu o teu domínio então isso dependendo do se você não for criterioso isso tudo cresce de forma muito rápida por exemplo se eu estiver simulando Navier Stokes tridimensional na verdade Navier Stokes for rier ou seja suplemento tridimensional suplemento térmico tridimensional com o modelo de turbulência para cada volume infinito você vai ter três componentes de velocidade UV e W pressão mais K épsilon e mais a temperatura você consegue agrupar sete incógnitas em cada volume aí se você tem o caso de um milhão de volumes uma matriz de sete milhões por sete milhões e assim por diante então só para ter noção de como que a coisa cresce rapidamente esse quadro aqui pessoal é um quadro de condições de contorno que te dá os coeficientes lembra aquela tabela que eu fiz a épsilon a ômega então aquela tabela que eu tinha colocado lá era o volume infinito do face W com temperatura imposta ali a condição de contorno era a temperatura imposta então a gente tinha essa primeira linha depois a face interna e depois a face lá do outro lado do lado leste com temperatura imposta aqui eu coloquei para encher o quadro com o volume infinito face W e uma condição de contorno convectiva de Newton então o coeficiente de película o H e T infinito temperatura de ambiente não de vizinhança então veja que entra o número de BO aqui como era de esperar e aqui na face W com fluxo imposto então você acaba tendo esse termo do fluxo delta X sobre K como sendo Tω e o similar aqui para a face East então com um quadro desse você pode ter uma solução de problemas que você tenha qualquer uma dessas três condições de contorno independentemente aplicada dos dois lados do domínio você pode ter um lado uma condição de contorno convectiva e do outro lado temperatura imposta ou convectiva de um lado e fluxo do outro então com essa tabela que permite fazer isso tudo isso aqui já está postado no mundo então em termos de teoria é isso mais uma coisa que eu gostaria de falar que não está colocado aqui tem que ver porque isso aconteceu é o seguinte existe uma condição bastante importante chamada estabilidade do método que baseia-se na não negatividade desse coeficiente da temperatura conhecida então esse coeficiente aqui se ele for positivo o método ele é estável se ele não for positivo fica uma espécie de um contrassenso físico como que a temperatura futura vai ser uma função de valor negativo da temperatura no tempo atual então isso não faz sentido físico e instabiliza o método então aqui como você tem aqui um menos teta isso te dá margem a estudar a estabilidade das diferentes formulações aqui a formulação utilizada então se você é uma análise bem simples até é só garantir que esse termo todo aqui ele seja positivo então o que acontece quando o teta é igual a zero você tem então o menos teta vai dar um então você vai ter simplesmente Fourier vezes coeficientes negativos aqui e você tem um positivo positivo aqui então o número de Fourier que ele é proporcional ao passo de tempo ele vai precisar ser limitado nesse caso aqui então na formulação explícita o que acontece é que ela é mais fácil de resolver ela evita o uso de um sistema de equações porém ela é extremamente limitada do passo de tempo que você consegue dar então ela exige que você dê passos muito pequenos de tempo que vai na pontinha dos pés aí já nesse caso aqui para esse problema o teta igual a 1 ele vai zerar todo esse coeficiente aqui se colocar o teta igual a 1 vai ficar 1 menos 1 zero zero ele vai zerar todo esse coeficiente e aí o que acontece sobra um 1 aqui então 1 nunca vai ser negativo então já para essa formulação aqui a formulação totalmente implícita ela é incondicionalmente estável você pode dar os passos largos como quiserem porque você está aproximando pela temperatura futura e não pela temperatura atual então tem esse esse caso aí qual que é a lógica aí se você der um passo tendendo a infinito idealmente o que você está fazendo você está indo para o regime permanente já e como você está assumindo que a temperatura que você está integrando é a temperatura futura se o problema tiver condição perdão se o problema tiver regime permanente aquela integração vai ser válida porque você está usando a temperatura futura e não a inicial com a qual você começou então a hipótese acaba essa hipótese aqui da integração disso aqui ser permanente no intervalo passa a ser verdadeiro se você eventualmente está atingindo um regime permanente e usando a temperatura futura e não a do estado de conhecido tá ok então mas veja a hipótese ela sempre tem que ser verdadeira então para teta igual a 1 o método ele acaba sendo incondicionalmente estável que é uma boa então você pode usar joga a teta igual a 1 e faz o passo de tempo que quiser já na outra formulação da explícita e das de Craig Nicholson das intermediárias aqui você precisa garantir que esse consciente aqui vai ser sempre positivo é um que o que o que o que o que a Legenda por Sônia Ruberti